aí vamos dar uma voltinha Alex Charles aí na Kawasaki GG Júnior na KTM Rafael Marcelo galera para toda a jadeirinha ali ó dá só um rolezinho e volto pra casa E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma máquina, viu, senhor Delinho? Essa é uma máquina, velho. Eu pensei que tu tinha comprado aquele estilo mais antigo, velho. Essas aí é melhor. O Jadeirinho, Charles, Rafael, Rafael, Jânio, Marcelo. Cadê? Quem tá na frente aí é Alex, Júnior lá na frente, na KTM. E Danúcio ali. Eu não tô vendo quem é que tá ali na frente mais. Ai, ó, xixi. Ah, é a boa zona. Aproveitar e colocar combustível novo, né? Não sei se essa bateria que eu tô vai aguentar. Eles tão indo ali na 75, mais ou menos no centro de Atlanta. Eu só vou lá e volto. No caso, eu vou lá, encerro o vídeo e volto partendo. Porque a bateria provavelmente não vai dar. Deixa eu colocar aqui. Céu, Céu, Céu. Bora lá. Cartãozinho. No. Débito. Bom, não pode ver minha senha, né? Vamos lá. A de 93, claro, sempre. Vou aproveitar pra encher ela e colocar um aditivo que tem, que é pro inverno. Nem precisava. Quanto é que pegou? 4 dólares. Um galão e meio. Brincadeira, né? Guarda nota, porque aqui se você não... Você sair de moto ou de carro e alguma coisa der errado, tem como você provar que abasteceu lá. É porque o posto de gasolina chama a polícia e o policial lhe pega na rua e sua carteira é reprovada, é cancelada. É, fio. Vamos lá? Vamos lá? Zerada. Joderinho comprou. Pior que tá quente, viu? Pensei que ia esfriar mais um pouquinho, mas não. Tá legal. Tá legal. Tá legal. É, o pneu traseiro de Rafael precisa trocar. 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 O que é isso? 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 Olha a lua como é que estava aí! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?